E aí galera, eu tô aqui pra convidar vocês pra um evento do grupo Sonho de Luz que eles vão levar crianças de um orfanato daqui de São Paulo a uma pizzaria chamada Charles Pizzaria e essas crianças vão precisar ter padrinhos que contribuirão com 80 reais esse valor tá incluso o transporte e o rodízio das crianças que é o depósito pra doação vocês colocam no Banco do Brasil e o resto dos dados estão aqui embaixo quem doar mais que 20 reais vai concorrer a uma camiseta minha autografada e a um óculos da Moussa Caliope quem quiser saber mais sobre esse evento, tudo vai no meu Facebook, lá vai ter um link que vocês clicam e aí vocês podem conferir tudo certinho é isso aí galera, falou!